A partir de agora mais um vídeo aqui na feira de cavalo em Caruaru A gente agradece a toda rapaziada aí Mandar um abraço a meu amigo André Ângelo 2020, tamo junto e misturado Rádio Vitória FM Mandar um abraço meu amigo A tenda do japonês A partir de agora mais um vídeo Feira de cavalo aqui em Caruaru Vamos em frente, vamos pesquisar pra vocês A partir de agora Diga aí, dois mil né E a qualidade dele é o que? Bacheiro Cavalinho aqui básico, dois mil reais A gente agradece aqui o galego Segue em frente pesquisando A partir de agora mais um vídeo A feira já tá bem bacanazinha Tem bastante bicho, bastante animal Vamos pesquisar pra vocês Aí já dá uns treinos de vaquejada, de esteira É o quarto de milha né? Mestiço Mestiçozinho Três mil reais é a pedida aqui, ó Nesse momento aqui na feira E esse outro irmão? É um porinho, hein? É um porinho, hein? É um porinho já Cavalinho já prontinho Pra andar, pra passear, né? Valeu minha joia A gente agradece aí o cidadão Seu nome é? Dedui Só conhece pro Dedui Dedui Tá aqui o Dedui Aqui é daqui de Caroro mesmo? Lá de Altinho Abraça aí a toda rapaziada de Altinho A gente agradece o cidadão E segue em frente pesquisando Ó, o cavalinho bom de pega de boi Ó aí Cavalão alto, grande, né? Teu nome é? Matheus Matheus Esse custa três mil, né Matheus? É Três mil E esse outro de vaquejada Começando É direita ou esquerda? Esquerda Já pronto, pronto É Uma bestinha, né? Tem algum contato? Matheus Contato telefone, não? Ó, a gente agradece O meu amigo Matheus Tá aqui, ó Cavalo bom Lá de Bezerro, né? Ó aí Vou mandar um abraço aí Pra turma de Bezerro aí Tamo junto Valeu, meu irmão Vamos dar um abraço aqui Aproveitando, né? Aproveitando aqui Mandar um abraço aí Pra turma que Contribui com o nosso trabalho Mandar um abraço aí Pra o meu amigo É o Márcio Vito Marcos André E Moacir da Fruta A gente manda um abraço também Pra turma que acompanha o nosso trabalho Meu grande Moacir da Fruta Lá da Seaca Mandar um abraço também Pra um amigo galego Lá de Feira de Santana Comprou uma cela tendo do japonês A gente agradece também A toda rapaziada Que acompanha o nosso trabalho Os pequenininhos, né? 600 pequenos Cada um, né? Não, os dois 600 E os outros é quanto? 1.500 1.500 cada um, né? Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu? 1.500 reais cada um A rodinha aqui custa 350 reais, né? Olha aí, ó 350 reais A gente agradece aí, minha joia Valeu Aqui, ó 700 reais, né? Mestizinho Normal, mestizinho Cavalizinho comum, né? Valeu, minha gente A gente segue em frente Pesquisando aqui, ó Olha aí, ó E esse pôr de mim, minha joia Quanto? 20.500 reais É do rapaz ali, né? Valeu, minha joia A gente segue em frente Segue em frente pesquisando Mandar um abraço aí Ao meu amigo Anderson Eu conheço o Carlo Lá de Maceió Da Vilagem Manda um abraço aí Que acompanha o nosso trabalho No Rei da Amiduinha A gente só tem a agradecer Vamos em frente Ó, cavalo direito aqui 20.000 reais, né? Cavalo direito É belíssimo um cavalo aqui, ó Pronto, pronto, né? Pronto Pronto pra vaquejada 20.000 Valeu, minha joia A gente agradece Porinha aqui, coxa 550 reais Valeu Olha aí, 550 Valeu, meu rei Um abraço Tamo junto Vem aqui, ó Bonitinha Coxa quanto? 3.000 Já vai com porinha, hein? Olha aí, com porinha Ela já tá parida aí 3.000 Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu? Tamo junto Um abraço aí A equipe Pim Marada Segunda Pega do Boi do Mato Lá do sítio Oitis Lá Segunda pega de Boi do Mato Lá da organização Da equipe lá A gente manda um abraço aí Do canal Rei da Amiduim É Dia 3 Grande Pega de Boi No meio de maio A gente agradece Segue em frente Canal Rei da Amiduim Com mil reais aqui Esse cavalo aí de passeio A gente agradece o Galega aí Segue em frente Pesquisando pra vocês É 500 reais, né? Olha aí 500 conto E o de lá 500 também? Isso aí Isso aí 800 Valeu, meu filho Um abraço, viu? Cavalo bom aqui nesse momento Né, seu Bil Olha aí, bonito Só ninguém sabe informar o preço Mas daqui a pouco a gente vem Valeu, minha joia A gente agradece aí Segue em frente Olha aqui, ó 500 reais, né? Prontinho pra parcela? É, já pronto Pronto pra parcela 2.500 Valeu, minha joia Valeu Um abraço de Gilson Aqui da cidade de Cachoeirinha Mas trabalha aqui em Caruaru Talminado do Maranhão Gilson, por exemplo Quem quiser encomendar Por exemplo Uma cela boa, né? Pra você aqui Sela boa Padrão vaqueado Top de linha Isso Só a do alongado Essa aqui já é pra entrega Já Quanto custa uma cela Uma cela dessa custa 500 reais Só a cela E a larriadazinha? A larriadazinha Fica entre 800 e 900 Bom, acho que aí Vamos mandar um abraço pra todos Teus amigos, né? Vamos mandar um abraço aí Pra algum da cela, né? Pro grande amigo aí, ó Mercadoria vai chegar até você, meu amigo A gente entrega E o contato telefone disso? Contato telefone é 9832-4631 Lembrando que o ponte é 81, Pernambuco E o frete é a combinar, né? O frete é a combinar com o cliente Tem várias formas de envio, né? Várias formas de envio Essa aqui, por exemplo, vai ser entregada hoje na transportadora aqui em Carvalho Valeu, minha joia Um abraço, viu? Valeu, meu amigo Se você conseguir, siga o rei do amendoim O cara é bacana Tamo junto 3.500 3.500 cavalinho pra cela De cela de campo De cela de campo Do dia a dia E o de lá? De lá é 2.500 2.500 Mesmo jeito também pra campo? De jeito de campo, de cela a rio De cela a rio Aí, prontinho Valeu, bacheirozinho Valeu, minha joia A gente agradece aí Tamo junto Um cavalo aí de porte grande Pra vender nesse momento Aí, ó Vem chegando Aê, minha joia E aí? Quanto é o bichão desse? 5.000 5.000, vai que errado, é? Vai Direita ou esquerda? 5.000 5.000 5.000 Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu? A gente segue em frente aí, ó Tá aí a feira Bastante chuva ontem Terreno alagado Mas a gente segue aí Pesquisando aí pra vocês Mais um cavaleiro aí passando Aí, ó A gente segue em frente Pesquisando aí pra vocês Vim aqui A gente segue em frente Olha aí, ó Cavalo bom aí Na pegada aí E aí, meu culpado Olha aí Vem os meninos ali, ó Vendo aí A turma chegando aí Olha aí A galera aí chegando aí Olha aí Cavalo de qualidade Né, irmão? Pronto aí Quanto é isso aqui, por exemplo? Só passeando, né? A turma do passeio aqui Foi bom Valeu, minha joia E isso aqui? 1.300 reais 1.300 reais Cavalinho arrumadinho aí A cela, né? Valeu, minha joia Tamo junto Olha aí a turma aí Do cavalo aí Valeu, meu rei Um abraço 1.300 é a pedida Que a gente segue em frente Meu culpado de João 1.000 reais, né? Cavalo de bacheiro Já pronto, né? É, tá tudo Tá bom, meu filho Valeu a greta essa aí Mil reais é a pedida Valeu, culpado de João Tamo junto Olha aí, ó Fica aí com as imagens do bichão Olha, cavalozinho aqui Por 4.000 reais aqui, ó Cavalozinho pra passeada Valeu, meu irmão Um abraço aí, viu? Tamo junto Cavalo bonito Valeu, minha joia 1.500 Vaquejado, hein? Deu um girozinho com ele assim Bem pouquinho aqui Olha aí Cavalo bonito De primeira Tu falasse 3.500 Valeu, minha joia E esse podinho, minha joia? Podinho bonito, danado Quanto, meu filho? 4.000, é? 4.000, né? É Valeu, minha joia Bom dia Bom dia Meu grande amigo Amidoim Que Deus abençoe vocês Tamo aqui na feira De Caruaru Toda terça-feira Muita gente O povo tudo animado Comprando, vendendo Aí o Givanil da Boiador Faz mais ou menos assim Quando chove no sertão Fica tudo diferente Os açudos tudo cheio Os rios botando enchente Jesus preparando o céu Mandando chuva Pra gente Eu sou o Givanil da Boiador E se quiser contratar Para as suas cavalgaras É só ir nas redes sociais Beleza? Esse cavalo aí de passeio O cavalgado aí Custa 10.000 reais aqui Agora lindo o cavalo aqui E o branquinho, irmão? Olha E o branco? 5.000 Valeu, minha joia A gente agradece aí Fica com as imagens Segue em frente Canal Rei da Amiduim Valeu que tá aqui Nesse momento com a gente E aí a feira tá boa? Chovendo Junto com esse desenrolado aqui Teu nome, hein? Luizinho Luizinho, galego, aboiador Eita E o cavalo tu falou quanto? Dois? Dois pontos Pra aprontar ainda? Pronto, nada de tudo Pronto e tudo de cela Valeu, minha joia A gente agradece 1.500 reais aí Pra aprontar, é? Prontinho? Tá bem lento Não, já pronto pra andar Vaqueada, passear Não, pra aguentar, né? Pra aguentar Aí, tá aí a turma aí Valeu, meu rei Um abraço aí Do irmão aqui, ó Bastante cavalozinho aí Pra trabalhar, pra passear Todo jeito Os preços sim são preços populares Ok? A gente segue em frente Pesquisando Mandar um abraço aí Pra turma da Da primeira rifa Do canal Rei da Amiduim Com a parceria Com a tenda do japonês Primeira cela Primeiro prêmio Uma cela A você escolher como quer O modelo que você desejar Seja vaquejada ou cavogada Segundo prêmio Outra cela O sorteio será Dia 21 Nesse caso Próximo sábado Você vai acompanhar o sorteio Pela Loteria Federal Olha aí, ó Passando um cavalo bom A gente agradece aí A turma que adquiriu A nossa cela Primeira rifa do canal Rei da Amiduim Alberto, a gente agradece Alberto, por tudo Vai apresentar o que hoje, Alberto? Essa foto aqui Com dois anos de idade Com documento Filha de Rick Rocha Dois anos aqui Nunca foi mansa de De nada Foi mansa de Só de cabrejo Nunca foi montada Nem sinal de discarro Pra fazer muda Tem Dois anos Filha de Rick Rocha Direto Dá um jeito com ela, Alberto Aqui, por favor Aí Lindo animal, né? Lindo animal Pelagem muito bonita Agora o bom, né? O preço, Alberto? O preço eu tô pedindo Dez mil Dez mil E o contato é Nove Nove um sete oito Vinte e setenta e três DDD 81 Olha lá pro meu amigo Alberto Alberto Além desses animais Tem mais outros Tem mais animais Tem mais outros Valeu aí Fica a imagem aí De um cavalo Tamo junto aqui Mal rei de um amendoim Valeu, tamo junto Aqui, né Fabinho? Hoje varia de preço, né Fabinho? De três mil Dois quinhentos Cinco que é topado, né? Olha aí, ó A gente agradece Meu cumpadre, Fabinho Um homem é estourado aí Com vídeo aí na internet De mais de cem mil visualização Valeu, minha joia A gente agradece aqui Cavalo de todo preço Três, quatro, cinco Olha aí, ó Tá o meu cumpadre branco aí, né Fabinho? Não Olha aí, ó Cavalo bom Quanto é isso, Brunquinho? Dois quinhentos Olha aí, dois mil e quinhentos Cavalo de cela, né? Dois quinhentos reais Valeu, minha joia A gente agradece, Brunco Vamos lá Uma vez aqui Podinha bonita Por dez mil reais, né? É Aí Andando muito, né? É Andando bem a podinha E tem esse pequenininho aqui, né? É um pãozinho Pãozinho Quanto? Pãozinho, três e quinhentos Três e quinhentos Valeu, meu cumpadre Um abraço E o telefone Nove mil e oito Um cumpadre e três e quarenta e oito Olha aí, ó Tá meu cumpadre aqui Minha joia Vai com Deus, minha bênção É o rei de amendoim Tamo junto e misturado Junto e misturado É isso mesmo Eita, velho macho Valeu, Givanildo A gente agradece aí A gente segue em frente aqui, ó Fica as imagens do cavalo Aqui do bambu de Givanildo Geraldo da cidade de Cupira, né? Cidade de Cupira Que vem acompanhar o nosso trabalho Junto com o garoto, é? É Manuel Emanuel E você é? É Ivan É mandar um abraço aí pra turma de lado, né? A turma de Cupira Aí Vem a sempre pra feira Vá de Cupira De Caruaru De Caruaru É acompanhando o nosso trabalho A gente agradece aí Valeu, minha joia É, vamos comprar aqui Uma tamazinha de galinha Pra levar Boa Uma raçãozinha Raçãozinha pros animais Os animais Muito bem A gente agradece Valeu, minha joia Valeu Aí, um abraço pra todos Aí, aí, Vitor Vini, beleza? Beleza Como é que tá as coisas? Mandar um abraço aí pra turma aí, vá Pra branco, né? Branco, tia Dulce Mandar um abraço aí E aí, tia Dulce, tua mãe também O nome dela é Jailma Jailma, né? Ó, aí, tá eu aí O desenrolado aí O Vital Júnior Valeu, minha joia Um abraço De um, dois, três, quatro Cinco burros Cinco burras mineiras aqui, ó Aí, ó Tá aqui na feira aqui É do irmão Ainda apenas não sabe informar o preço Mas São belíssimos animais Ó, aí Trabalhinho Três mil e quinhentos reais Uma éguazinha, né? Água boa de esteira aí Por três mil e quinhentos reais A gente agradece a rapaziada Canal Rei da Amiduim E o de lá E é? Quanto? Quanto? Quinhentos reais Valeu, minha joia Tamo junto Vem visitar mais uma vez A feira do cavalo O que é que tá achando, doutor? É o chão da feira? Feira boa, né? Graças a Deus Aumentou o número de animais Correu Melhorou É, quando chove Aí melhora tudo Melhora tudo, né? É verdade? Feira bem movimentada, né? Tá Podemos dizer que é a maior feira Do norte e do nordeste, né? É Eu não conheço as outras não Mas essa aqui é uma feira boa É, uma das maiores Tá junto com o doutor aqui E aí, doutor? Tá de boa aqui? Tá de boa Ó, aí doutor Junto com o patrão, o irmão aí É Que escapou, né? Aí escapou da... Graças a Deus Mas tá com a gente aqui Contando a história, né? A gente só agradece aqui O senhor tá aqui mesmo, Caruru? Sou do Caruru A gente agradece aí A rapaziada aqui feia A participação pro reino Amigo José Mauro Lá do Recife Qual é a região lá? Água fria Água fria, né? Acompanha o nosso trabalho A gente agradece Ele acabou de adquirir esse animal, não foi? Carvalho de passeio, é? 2 mil 2 mil e 500 A gente agradece aí Mandar um abraço lá Dos amantes do cavalo pra lá É, Patelme, Baby, Chiquinho Tudo dá Faz aquelas caminhadas à noite? Sim, noite Mas é bom, né? Valeu, minha joia A gente agradece, viu? O rei do amido no YouTube Estamos aqui Que esse cavalo custa quanto você falou? Uma égua Uma égua Bisteira Custa? 5 mil 5 mil E esse aqui? Esse é 5 5 E o mineiro lá? 2 mil Vamos dar um abraço A nossa amiga Lailson, né? Acompanha o nosso trabalho aí A gente agradece aí Meu ocupado Lailson Acompanha o canal O rei do amidoim Estamos Bastante cavalo aqui Pela feira de cavalo em Caruaru Nesse momento Corrinho mineiro aqui Estamos aí com o galego aí Renata Renata, é quanto é esse bichinho aí? 800 Dá uma viradazinha pra ele aí 800 reais aqui Bacheirozinho Ou tem que aprontar? É bacheiro Já apronti pro consumo, né? Sentou Andou Valeu, meu irmão Abraço aí Valeu, meu irmão, abraço aí Mil reais mesmo Mil reais é a pedida Opa, beleza Ok Ah, é bonito Essa é a pedida, né? Beleza Esse é 500 reais aqui Novinho já pronto pra montar, né? É, né? Pronto Tá menino Tá menino Um abraço aí, viu? Ok, o cavalozinho aqui Bacheiro já Prontinho, né? Quanto é esse? Mil reais Mil reais é a pedida Vamos aqui dar uma volta Por aqui, ó Todo detalhadozinho Tem um preço Exatamente Vem pra cá A pedida é mil reais Mas agenta aqui o preço Ele tá com o cavalinho aqui, ó Quanto é isso, André? Vem quem é esse quanto, Arrão? Com tudo Vai com tudo, é? É Até a cela Com tudo Eita E aí Pra passeio Será pega de gol Ih, é? É Ah, foi sem caceteiro mesmo Vamos olhar aqui Vamos girar aqui pra mostrar o cavalo aqui, ó Cuidado pra não A reportagem Ah, tem Aí, ó Beleza, meu irmão Um abraço aí, viu? Ó aqui, ó Bastante cavalo aqui É o... Não encontra o dono nesse momento A galera pediu o preço do jumento Vem, a Bicho Os três jumentos foram vendidos por 200 reais Os três jumentos Agora não sei Se é mais caro Mas o que o rapaz falou Que comprou por 200 Aqui, bacana de jumento aqui, ó É como eu falei Eu creio que é numa faca de 100 reais 150 Cada jumento desse Aí tem uma jumentinha aqui Que tá buchuda Entendeu? É, a gente não tá com os proprietários aqui Mas eu acredito que é numa faca de 100 a 150 Chegando até 200 reais E... É o proprietário daqui Onde é que acontece esse pequenininho aqui? É uma burrinha, né? É uma burrinha Hum Trinta e cinco Esse bichão Cinquenta Cinquenta Vamos pra cá pra frente Ó aqui, ó Esse outro aqui Esse aqui Cinquenta Cinquenta Cem Cem reais Tá buchuda, né? Tá buchuda E esse parede? É E esse é a outra lá Cem conto Cem Agora tem esse aqui que tá bonitão, né? Tá Esse tá arrumado, viu? O dá cem conto Cada um pelo outro É Os três, né? Vamos cá Os três maiorzinhos Os três maiorzinhos bonitinho aqui Então, cem conto é a pedida, né? Tá com muita pressa ainda, né? Ok, meu irmão A gente agradece, viu? Aí, a feira aqui, ó Baixando de cavalo nesse momento aqui, ó Depois vai comprando, comercializando Aqui pela feira de cavalo em Caruazul A gente quer a pedida de mil reais, ó Novinho, né? Novinho É, passeio e tal Passeio, né? Pra passear, né? Tá aqui Deixa eu mostrar do outro lado aqui também Porque Aí, que você vê o detalhe aqui, ó Cavalo já prontinho pra passear, tá? Tá, né? Tá ok, meu irmão? A gente agradece, viu? Aqui a galera aí comprando aí, ó Nesse momento Aí, ó Cavalo aí de procedência aí, ó Tô valendo É teu nome, né? É teu nome? Ah, massa, hein E aí, Beste? Tudo bom? Quanto é esse bichão? Mil reais Mil reais Aí, bonilho Boa Vai baixando o cavalo aí pela feira Que bem bacana Ah, Deus, sabe o que? É bacheirozinho? Corredor Corredor, hein? É esteira, hein? Não Puxado direito, né? Quanto é esse bichinho? É de cinco mil É de cinco mil, né? Aí, o cavalo aqui, ó Novinho ele Pronto, meu irmão Um abraço aí, viu? Esse bichinho aqui é um cavalo aí de passeio, né? A procedência aí, ó Muito bonitos os cavalos aqui E tem um pequenininho Não é interessante? Isso é pra vender não, né? Não, só passear aí Arretado, né? Aí, ó Achando cavalo aqui nesse momento Na feira de cavalo Aqui pro Caruaru Cinco mil e quinhentos Diga aí a procedência do cavalo É passeio pra mulher e pra menina Passear, né? Calde cavogada Cavogada Ah, bacana Novinho, né? Não é uma muda agora Bem novinho Ah, tá Capado Tu pede cinco mil e quinhentos, né, galera? Cinco mil e quinhentos Chegando pra comprar tem um preço, né? Tem um preço E esse aí, irmão? Essa porra? Sim Quanto? Mil e quinhentos 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 Quatro mil Quatro mil Aí, ó O detalhe aí, ó Essa banca é a água de prova Ah, boa Macha que caga, vem boa Dá um giro com ela Pro lado de cá, por favor Pronto, aí Show de bola aí, viu, irmão? Um abraço aí, meu filho E aí, Vaquerama Estamos aí com dois seguidores Canal Rei do Amiduim No YouTube, aí O Cavalo, aí é quanto, aí, irmão? Mil e quinhentos Mil? Oitocentos Mil reais, né? Pronto, dá um giro aí no bicho, aí Olha, o cavalo bonito Já prontinho, né? É Pronto Montou, botou a cela e passeou, né? Pronto, tá Pronto, tá Pronto, tá Pronto, tá Ok, meu irmão Um abraço aí, viu Nosso amigo Marivaldo Ele tá com dois cavalos bons Esse aí é quanto, Marivaldo? Esse primeiro que tá com ele Dois cavalos Isso aí, né? E esse Esse aí, o novinho Esse é quanto? Esse é mil Mil reais, tá, né? Já tudo prontinho, já, né? Ok, meu irmão A gente agradece aí, viu? Aí, com o nosso amigo Ivanil Ivanil, desse cavalinho Bom dia, né, meu irmão? Bom dia Esse aí é quanto, né, filho? Esse cavalinho Peço dois duzentos, né? Dois duzentos, né? É bacheirozinho Bom pra trabalhar com gado Pra trabalhar, né? Mancinho E esse outro bonitão aí, agora? Esse é um couro Um couro novinho, né? Esse é três e quinhentos Três mil e quinhentos Carralinho pra passeio Pra passeio, né? É, bacheiro Já prontinho E esse outro branquinho, né? Pra trabalhar com gado Trabalhar com gado É Botar o bicho na fazenda De desenrolado, né? É, desenrolado E o de lado, deixa eu ver cá Deixa eu dar um giro aqui Esse é dois duzentos Dois duzentos, tá bonito Tá arrumadinho aí, olha aí Dá uma distançazinha aqui, ó Tá meu amigo aqui, como sempre, né? Aquele velho contato Aqui, ó Nove mil e oito, cinco, sete e oito, vinte e oito Ok, um abraço aí Viu, meu irmão? Esse momento aqui Esse branquinho, Tiago? Esse branquinho é o caso do parceiro Passado Olha Dois duzentos E isso aí, meu vei? Esse peço dois mil Esse arrumadinho, né? Tudo prontinho já, né? Tudo cavalo e veterano já pra... Aí vai na sequência aqui, né? É A sequência aqui vai de precinho variado, né? Esse é mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e trezentos Mil e trezentos Mil e duzentos São duas éguas Ok Esse é mil e quinhentos, tá lá Lá de lá tem, hein? Esse é um pôrinho pro milho Tem um égua pro milho lá Ok, vamos lá Esse aqui, esse aí é quanto? Essa peço quatro mil É uma égua, né? É Agora aí é... É uma pôrda de primeira muda Procedênciazinha E a raça dela? De dois animais Quatro milho por passada Quatro milho por passada É bacheirazinha Isso Então, tá aí Obrigado, meu irmão, mais uma vez Um abraço aí pra tu Animal aí Pela filha de cavalo aqui em Caruaru Mais uma vez Canal Rei do Amidoim Mutando pegado Vamos dar um abraço aí pra toda a vaquirama Do Canal Rei do Amidoim Esse é quanto esse aí? Esse aqui é mil e quinhentos Mil e quinhentos, velho Novinho Bebete tá vaqueirando Bebete tá vaqueirando Mandou um abraço aí Esse cavalo aí é quanto? Seis mil Seis mil Vê uma... 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 Alasão, né? Vê uma... Passeio, ué? Pra passear? Pra passeio Quanto? Seis mil Seis mil Tá com um pordinho bem novinho, né? Pra porder Pordinho aí Quanto, Henrique? Seis cento reais Dá uma viradinha Isso Olha aí Seis cento reais aí É misto isso aí Beleza Um abraço aí Um abraço Toma aí com o Hélito aí Dando um passeio aí No bichão aí E aí, Hélito Bom dia Mais uma vez, hein? E aí, meu cabelo E aí, o cavalão aí Vai pra Grechina Vou se Deus quiser Vou correr Vou correr Aí, tá certo Me diga uma coisa aí Pros curiosos aí Quiserem um cavalinho Dessa natureza aí Quanto tem que desembolsar? É pente do animal, né? Nesse padrão aí Esse aqui Eu quero 25 mil O caba da rata Ó, tô aí, ó Prontinho aí Esse é de direita Direita, né? Mas você percebe É o cavalo aí Tem sete anos Bem no vinho Sete anos Bem cuidado O cavalo de direita Ele é mais valorizado Do que o da esteira, né? É porque é sempre assim, né? O carro de direita É uma função E de esteira é outra, né? Manda um abraço aí Pra tu, manda o rei do amendoim lá Ah, eu espero que puder O rei do amendoim Um abraço aí De o Hélito Valeu, Hélito Um abraço Um abraço